O Congresso da APAVT congrega esforços de todos, de quem distribui, de quem produz, de quem vende, de quem tem o produto turístico, hoteleiro, produto animação, o produto distribuição e venda, a comunicação, portanto, é um Congresso indispensável para estarmos, de facto, informados sobre o que se vai passar a nível político, a nível estratégico, a nível da comercialização do país, a nível das novas tendências da distribuição e comercialização, é um sítio onde se aprende.